Eu estou há quatro anos em cartaz com a peça A Partilha. Dividindo meu tempo entre o teatro, a televisão, a produção da peça. Olha, pra garantir a minha presença no palco, eu preciso estar bem de saúde. Suzana Vieira tem Unimed, uma cooperativa médica sem fins lucrativos que coloca à sua disposição mais de 3 mil laboratórios, 3 mil hospitais e 60 mil médicos em todo o Brasil. Se você leva uma vida de artista, é melhor ter Unimed, um doutor plano de saúde. Obrigado.